Boas gamers, daqui é o Mark e mais um vídeo do MF Gaming, mais um gameplay e hoje com o Little Nightmares 2. Pá, isto é um jogo que eu muito espero, pá, é um jogo que eu adorei o primeiro. Se gostaste de, por exemplo, o Limbo ou o Inside, é pá, joga o Little Nightmares 1, é um jogo muito fixe. E agora vamos jogar o Little Nightmares 2. Vamos então passar aqui para o ecrã do jogo. Bora, bora. Ok, já aqui estamos. Vamos ver como é que está o gameplay. Estamos a jogar isto em PC, com basicamente tudo no máximo. Como é que estará o Little Nightmares 2? O primeiro é muito fixe. A história é muito parada, muito parada mesmo. E já estamos a jogar. Começamos com esta personagem que não é a mesma do primeiro. Fica para aqui para trás. O gajo vem sempre para trás. Não vale haver aqui alguma coisa escondida. Dá para falar? Ok. Este salta. Ele corre. Assim corre mais rápido. Está ali qualquer coisa a bordo. Espera aí. Vamos lá ver. O que é isto? O que é isto? Não há aqui nada. Fui ver só se havia ali qualquer coisa. Será que dá para subir aqui? Não. Vamos ter mesmo de ir a correr aqui. Isto é um jogo que mistura tipo terror. Como é que se abaixa? Só me avisou qual era a tecla de abaixar depois de eu já estar abaixado. Está aqui um sapato? Dá para pegar o sapato? Vou levar o sapato. Está aqui outro sapato? Eu acho que eu não consigo atirar tipo para cima. Não. Ok. Isto vai partir. De certeza absoluta. Vai lá. Não partiu. Pensei que ia partir. Sim. O gráfico está bonito. Este tipo de gráficos também não está assim tão diferente do primeiro. Isto é tipo uma armadilha. Se eu tivesse batido naquela corda é que eu tinha que caído em cima. Ok. Vou tentar puxar isto. Estão a ver? Isto é muito... Estilo... Estilo limbo mesmo. Muito fixe. O ambiente do jogo está exatamente do que eu pensava. E aí? O que eu tenho? O que eu tenho? Eu estava à espera. Oh 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 Aquilo ali deve dar Será que dá para puxar isto? Não Ok Vamos lá puxar um bocado pela cabeça Sobe-se por aqui Tentar saltar Uiuiui É Não corre bem Então Será que eu tenho que balançar? O que é que tenho que balançar? Ok Aqui vou eu Acho que isto vai ter de ser rápido porque aquilo vai... Aí está E já passámos Ok Deve dar para subir aqui como se fosse uma escada, exato Mas Musicalmente o som está exatamente com aquele ambiente que se previa Mas sinceramente acho que está muito fixe O nível de cores Com as sapatos O que eu vi O que eu vi já foi tarde O que eu vi já foi tarde O que eu vi já foi tarde Vamos ver? Já percebi Siga Está ali outra armadilha E ali outra A ver se não me apanham aqui nenhuma destas Está aqui mais uma Mas esta está fechada Opa Está aqui outra Brutal Opa Opa Não vá Estar aqui Exatamente Não vá estar aqui Algo escondido Vamos andar para ali umas Vamos andar para ali umas Vamos andar para ali umas Ah Nem pensar que eu vou pôr Uia Uia Muito bom Muito bom Opa Não vá estar aqui Opa Não vá estar aqui Ainda não vá estar aqui Com a ver Ainda não vá estar aqui Ou seja Não vá estar aqui Ou seja Já tá ouvido É a música Se tem a música típica do Little Nightmares Oh 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 Não devia estar a ver aquela sala, digo eu Vamos ver que eu abro aqui Ok Vamos lá partir a porta para entrar ali dentro. Ah pá, eu digo-vos uma coisa pá, o jogo está muito fixe. Isto traz-me grandas molhas porque eu adorei também o primeiro. Há aqui uma grande curiosidade que é saber porque o jogo tem duas personagens. E saber se isto dá para jogar a dois ou não. Ok, vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o gameplay. Muito fixe. Eu adoro este tipo de jogo e eu adorei o primeiro. Portanto este segundo está aí pelo mesmo caminho. Portanto certamente que não vai desapontar. Só espero que a história seja tão boa como o do primeiro. Pessoal, espero que tenham gostado. Deixem aquele like bem maroto. Deixem também nos comentários. Estes são os comentários pá, estes são os comentários. Antes de dizer o que é que acharam do Little Nightmares 2. Já sabem, se não tiverem subscritos no canal, subscrevam o canal, ativem as notificações para não perder pitada. Até breve. Não você acha que realmente está podendo? O Little Bat? A CIDADE NO BRASIL